Não se trata de comemorar a prisão do assassino. O importante é decifrar como um sujeito mata a namorada com um tiro nas costas, outro na cabeça, 11 anos atrás, em 2000, é condenado em 2006 a 19 anos de prisão, é libertado seis meses depois por ordem do Superior Tribunal de Justiça e fica livre, leve e solto até hoje. A frase, finalmente se fez justiça, não cabe aqui. Porque a lei brasileira é lenta, vai se rarifazendo, se carcomendo e quando se cumpre, já é tarde. O ministro Celso de Mello disse, é realmente se esgotaram todos os meios recursais. Gilmar Mendes declarou, este caso é emblemático, frase misteriosa, emblemático de quê? De como um assassino com bons advogados pode fugir da lei com chicanas durante 11 anos? Agora ele já curtiu uma boa década de prazeres, talvez doloridos, o aprendizado de pequenas alegrias, até o resfriamento da culpa. Agora, com 75 anos, ele vai em cana. Legal, se cumprir a pena de 15 anos, sai com 90 um pobre velhinho de um crime esquecido. Mas o Pimenta está tranquilo. Sabe por quê? Porque o crime foi cometido em 2000. E a lei de execuções penais da época prevê o benefício de que ele cumpra um sexto da pena em regime fechado. Ou seja, dois anos e pouco, menos sete meses já cumpridos, dá um ano e dez meses, mais ou menos. Apenas. Legal, né? Isso é que é emblemático. O emblema da nossa vergonha judicial.